No dia 12, quinta-feira, houve mais uma edição do In Downtown no Centro Histórico de Santarém. Lojas abertas até às 23h, muita animação em vários espaços em paralelo. Célia Barroca trouxe a Indifad Tour ao Largo Visconde Serra do Pilar. A Associação José Afonso atuou no Largo Padre Chiquito e os amigos das tradições atuaram na loja das tradições no Largo do Seminário e houve ainda música e humor dos músicos Camones e Paulo Patrício em frente ao posto de turismo. O Largo Padre Chiquito e os amigos das tradições no Largo do Seminário Nas ruas do centro histórico, os malabás de fogo do Zumanarte animaram a noite. Nos meses de julho e agosto, as quintas-feiras são um espante com o Wind Downtown no centro histórico de Santarém. Podem ainda visitar a exposição de fotografia nas varandas da Rua Serpa Pinto e da Praça Visconde Serra do Pilar, que se encontram devidamente iluminadas para possibilitar a sua visita durante a noite. Nesta terra, oi, por nada, tudo é o meu amigo.